E aí, rapaziada, tô aqui na Lerge conhecendo mais um sonho realizado. Eu vim aqui com a minha rapaziada ali, ó. Um monte de parlamentar no bagulho e vem que vem, filha da... Minha Lerge é o quê, cara? A gente tá com operadores, porra! Foda-se, caralho! Foda-se, tá me atrapalhando aqui nessa porra, meu irmão! Foda-se! Vou te pegar! Vou te pegar, meu irmão! Ih, vem! Quer brigar com o parlamentar, porra? Ih, caralho! Mas é sério agora, eu vou tentar entrar ali de volta, tentar pedir o décimo terceiro pro Carlos Bolsonaro e falar com a Val, não vejo a cara, a Val faz 15 anos. Será que ele tá lá? Será que eu consigo? Vai lá, descobri. Quais são os três poderes, cara? Governador, prefeito e senador. Caralho! É... Eu só esqueci de uma coisa, gente. Ô, Carlos Lucho, cadê o décimo terceiro aqui? Ele não caiu na minha conta, caralho! Boa tarde, gente! Meu nome é Mateus Apolinário, sou um cara comum como vocês. Primeira vez que eu tô aqui no meio da política aqui, estou com a minha galera aqui. E eu queria dizer também que eu também tô cansado dessa politicagem, tô cansado desses caras roubando dinheiro público aí. Eu quero que o dinheiro público que tá sendo roubado aí seja investido na saúde, na educação, transporte. Porque eu tô cansado dessa sujeira, cara. Eu tô cansado dessa sujeira. E, Carlos Lucho, você vai pagar por tudo que você tá fazendo, cara. Você vai pagar por todo o dinheiro que você tá roubando, você tem que devolver tudo, cara. E aí, eu e minha rapaziada aqui, quer viver bem, entendeu? Não quer viver de falcatrua, de rachadinha como o senhor, não. Então, obrigado pelo espaço. E fora, Carlos Lucho, cara. E devolve todo o dinheiro que você roubou. Obrigado. Pô, então. Agora que você tá financiado por uma funerária, cara. Agora, de repente, a sua vida pode ser até um pouco mais fácil agora, né? Ah, não precisa de corpo, né? Ah, cara. Mas tudo é uma questão de você reencarnar, tá ligado? Você já tentou falar com o Chico Xavier? Ou você é fã de alguma religião indiana? Na verdade, eu só quero um emprego. Pô, você poderia entrar na Câmara Municipal. Tem um monte de fantasma lá. Ah, sim. Mas aqui na Starbucks não vai ter muita coisa, não. Oi, meu nome é Carlinhos. O Fantasminha Camarada. Há 15 anos atrás, eu conheci uma tal de Val. Val do Açaí. E há 15 anos, ela trabalha pro Carlos. E pro Jair também. Só que agora eu me questiono. Onde tá a Val? E cadê o meu décimo terceiro? É isso que eu pergunto. Então, estamos aqui na Câmara Municipal pra tentar fazer questionamentos. Onde é que tá o décimo terceiro, Carlos? Onde é que tá o meu vale de transporte? Auxílio de moradia. É isso que você vai ver. Vem comigo. O cara me ganhou de chão. Aqui tem uma homenagem ao Lando. E aí, ó. Aí, rapaziada. A gente tá aqui gravando pro Fálio. E a gente acabou passando por esse ato sobre o meio ambiente, uma performance artística. Tem um bom galerão aqui. E aí, os meninos aqui. A gente acabou de fazer um ato sobre a... Dois funcionários de fantasma da família Bolsonaro. E a gente trouxe esse moleque aqui, ó. Exatamente. Ah, meu irmão, eu sou pano. E você, cara? Tá procurando emprego ainda? Irmão, já achei. Qual é o teu emprego agora? Eu sou pano. Eu sou contra o aquecimento global. Esse é o meu emprego. Ó, se perguntar pra mim, eu vou falar. Meu irmão, eu tô aqui por um propósito. Pra salvar o mundo. E não se esqueça que eu sou punk. Mas eu sou punk, gente boa, tá ligado? Cara, rolê no centro. A gente encontra ele de novo. Rolê, né, Flório? O lugar ia ser diferente, moleque. Vamos aí, galera. Rolê, ó. Rolê, ó. Quem tá no rock é pra se fuder, porra. A gente veio aqui no centro gravar, fazer um ato, tá ligado? Ó, vai. Meu nome é Ronald. É a primeira vez que eu tô participando de um ato e provavelmente vocês nunca fariam um ato. Eu sou uma pessoa comum, como qualquer outra que tá aqui passando, moro em comunidade e pela pera vez que eu tô metendo a mão em alguma coisa. Por quê? Porque eu tô cansado dessa vida como tá. Eu tô cansado dessa história de Lula e Bolsonaro há muito tempo. Meus pais foram criados numa cultura que agradecer a tudo que ele fez, quando não é mais nada que obrigação fazer alguma coisa. vem outra eleição, vem o Bolsonaro e todo mundo fala, vamos voltar nesse cara, vamos voltar nesse cara que é esse que vai fazer, é ele que vai fazer, é ele que vai abrir economia, é ele que vai correr contra a corrupção e no final ele fez exatamente como todos os outros. E mais uma vez, fez mais uma coisa que ninguém percebe porque ninguém vê. vir morre um fantasma mesmo. Por que não defender o direito dos fantasmas? Por que não defender, levar dinheiro pra uma pessoa que não existe e não trabalha, à custa do dinheiro de todo mundo que tá aqui? Eu só queria dizer isso a vocês, que eu sou uma pessoa que eu venço, eu só entrei nisso porque eu tô desabijeio desse governo e espero que vocês também estejam. Eu sou completamente contra o plano do funcionário de montagem, assim como eu sou contra qualquer tipo de corrupção e é por isso que eu tô aqui e muito obrigado pelo espaço.